E aí, gente, como é que vocês estão? Mano, hoje eu tô começando aqui mais um videozão, tá ligado? É o seguinte, eu tô dando hoje aquele dia de folga, né, pros noobs lá irem upar, vou chamar eles assim só pra eles ficarem pistolinhas. Tô aqui, né, mais um dia, tô deixando eles uparem lá, eles tão upando, tão fazendo os negócios. E hoje, meus caros nobres guerreiros, eu consegui, na verdade, ontem, eu consegui, né, a chave, a Hayden Key. É uma chave que, mano, faz coisas maravilhosas. Eu que quero virar espadachim daqui a um tempo, o bagulho vai ser louco, entendeu? Então hoje eu vou explicar pra você como é que vai funcionar o negócio aí. Eu não sei se ela é uma das espadas mais raras de encontrar do jogo, mas ela é uma espada bem rara. E eu vou estar ensinando pra vocês como vocês conseguirem essa espada e, mano, o editor tá colocando aqui agora uma ceninha do vídeo, aonde eu peguei a Hayden Key. Então vocês viram aí, mano, eu pegando a Hayden Key e uma coisa muito importante. Quem tá assistindo o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever que é muito importante. Então se inscreve aqui no meu canal que isso me ajuda pra caramba e me deixa muito feliz. E também ativa as notificações desse incrível lindo canalzinho, beleza? E bom, mano, é o seguinte, a Hayden Key, ela faz coisas legais e absurdas. Primeiramente, o que é a Hayden Key? A Hayden Key é a chave oculta. É uma chave de queda rara obtida matando o Almirante do Gelo, que é o Ice ADM ali, que o pessoal... Porque é Ice Admiral, então tipo assim, o pessoal já manda aquele Ice ADM. A gente também pode conseguir matando os NPCs que estão no castelo, que no caso são aqueles dois que ficam lá embaixo. Mas é tipo assim, mano, é uma chance muito pequena. E se a gente conseguir pegar essa chave, a gente vai ter uma lâmina lendária, uma espada no caso, que é a Rengoku, mano. Negócio louco, negócio brabo, negócio lindo, negócio maravilhoso. Essa chave, ela tem a chance de 1% ou 4% de você conseguir matando os NPCs, né? Ou pode ser menor que isso, entendeu? Eu particularmente upei bastante aqui no Gelo e nunca me veio essa chave. Agora, pra você conseguir ela do boss, ela é de 1% ou 15%, então quer dizer que tem uma chance maior. A chave da biblioteca pode aparecer no boss, que é outra chave que geralmente a gente consegue. Então tipo assim, mano, é bem difícil. Eu já matei o Ice ADM algumas vezes e só consegui agora. E vale lembrar uma coisa, tá? Se você conseguir a chave, não saia do jogo, porque se você saiu, aconteceu, morreu, você vai perder a chave. Algumas notas aqui que o pessoal coloca no site, porque isso eu tô vendo aqui no site. Quando você pega a espada do Rengoku, a gente ganha um título, que eu vou mostrar pra vocês. E a chance de obter qualquer das chaves aumentam com a Game Pass, então você pode usar a Game Pass. As chaves não aumentam, tipo assim, você não tem mais chance caso seu nível seja maior. E a chance de obter a chave, tipo assim, a do gelo é bem maior. Enfim. Aí você deve estar se perguntando, João, aonde a gente usa essa chave? Peguei, mano, não usei. Mano, você foi um mantinha. Porque aqui atrás, aqui ó, atrás dessa escada, você vem por ali, vem aqui pra direita, esquerda. E aqui tem o baúzinho, usamos. E mano, Joãozinho tem a Rei Goku. A espada poderosa. A maravilhinda espada, mano. Nossa, agora eu esqueci o negócio de guardar ela ali, mano. Que doideira. Que doideira, mano. Pegamos a poderosa. E os caras ali, já tô vendo que já estão querendo ir pra Factory. Vocês podem me esperar, viu? Vocês podem me... Olha, quer ver? Olha eles conversando. Xô, Zé, Cavaza, tá vendo? Viu? Tão brigando já. Isso não pode. Mas mano, tô com a Rengoku, cara. Nem acredito, mano. Isso daqui depois... Cara, eu tenho muita espada. Eu não upei nenhuma das espadas. Eu só, tipo assim, simplesmente peguei elas. Eu ainda não virei espadachim, porque eu quero terminar de coisar todas as frutas. Eu ainda não sei se eu vou virar antes da atualização. Porque, mano, é uma decisão muito difícil e importante. Por quê? Porque, mano, quando atualizar, vai lançar a nova fruta. E eu vou querer testar a nova fruta. E aí é que vem o problema. Pode ser que, mano, eu simplesmente não dei dano com a fruta. Então eu preciso do dano da fruta pra poder fazer o rolezinho, mano. Então, tipo assim, eu não vou virar espadachim, talvez, agora. Estou pensando. Estou pensando bem, pra dizer a verdade. Vamos ver o que vai rolar. E daí, depois disso, eu vejo o que eu vou fazer, tá? Agora, se for demorar, começar a demorar, eu vou ter que tomar uma atitude, né, mano? Porque a gente aqui é cara de atitude, entendeu? Os caras estão lá, olha. Não vai dar nem pra eu dar dano. Vou matar eles. Vou tirar até o aliado. Vou matar um por um. Deixa eu ver. Olha, mano. Vou matar? Ah, se eu vou matar. Ah, mano, ele morreu faz pouco tempo. Ih, não ganhei nada, porcaria. Cadê? Mostra a fruta. Vai? Ah, mano, tudo isso pra vir uma flame? Tudo isso pra vir uma flame? Ô, Monteiro. Eu não tô falando? Não. Uai, eu tava falando. Eu não me disse em querer. Você vai continuar com esse baby look aí? Ah, ficou bonito, né? A galera gostou. Gostei da sua espada. Gostou da minha espada? É, mas você gostou bem. É bonito, hein? Gostou? Caraca, espada no tesouro? Caraca, bravo demais, mano. Eita, cadê o... Não, peraí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Vê esse aqui também, ó, João. Você liga. Por quê? Você nunca tinha pegado o rifiácido, mano? Não. Você ia atirar no bumbum do Monteiro. Vira então, Monteiro. Vira então, Monteiro. Deixa eu testar. Mano, pior que eu tenho várias coisas doidas aqui, né? Você já viram esse aqui, ó? Cadê? O que é que você tem? Eu também tenho. Ah, é? Você tem esse? O quê? Esse aí o quê? Ah, então não. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Agora tu tem esse. Você tem esse aqui, ó. Esse aqui ninguém tem. O chapéu do Lau. Ixi, esse aí eu não tenho, mano. Esse aqui você tem, Jãozinho? Oficial. Você tem esse aqui? Esse daí? Aham. E todo mundo tem, Monteiro. Você tem que entender isso? Todo mundo tem. Você não tem esse daqui, não. Você nunca matou o último rosto? Tenho sim. Tenho, caramba. Óbvio que tem. Tem. Eu cheguei, então. Eu não, aqui, ó. Tá na minha mão, aqui, ó. Aí, ó. Eu quero ver, quero ver se tem esse aqui, ó, Monteiro. Já que é pra um copetinho, é um copetinho. Qual? Aqui, ó. Ó, quero ver você ter esse aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui eu sei que você não tem, ó. Esse. Deixa eu pegar o próximo. E esse daqui, ó. Ih, pera. Deixa eu tirar aqui. E pronto, ó. Esse daqui eu sei que tu não tem, ó. Tá vendo? Nossa, essa carta não eu queria. Tá vendo? A máscara, ó a máscara. Olha que máscara doido. Tem máscara. Olha aqui. Ah, esse D não tem, não. E esse aqui você tem? Essa carta também não. Aí é o melhor. Não, tem não. É, o pai tinha pensado. Ah, é a que tu pegou agora, né? Não, é a Shizui. Essa daí é aquela que aparece de vez em quando pra você poder pegar. Onde que eu pego ela? Obrigado. Tem esse aqui? Esse aí todo mundo tem. Esse daí eu tenho. É do Smoke? É. Nossa, teia. É Jit o nome dela, não é? E esse aqui você tem? Nem sei o que é esse aqui. Cana de gravidade. Não tem a cana de alma. Cara, tem muita espada aqui, tipo assim. Olha isso aqui. Essa aqui é bonita, ó. E essa eu não tenho. E essa daqui vocês têm? Essa aqui eu não tenho. Qual que é essa daí? E essa aqui tá na minha mão? Aham. Abisento. Não te consegue. Uai, lá em cima, não lembra? Ó, essa aqui ninguém tem. Essa aqui ninguém tem. Ah, tô pegado, eu acho. E essa aqui você tem? Ó a minha dozezona. Não, meu canhão aqui. Não, você tem que entender que minha catania aqui é a catania mais barata do mundo e a melhor catania do mundo. Não tem como. É? É. Baratinha. Vamos lá ir pra ela. Baratinha, pô. Cara, eu tenho. Lá do oferecimento. E essa aqui vocês têm? Qual? Qual que é essa? Lâmina da meia-noite? Eita, não tem não, pô. Essa aí eu chamo de Redestruído. Eu tô falando, filho, o pai é diferenciado, mano. O pai tem coisas que vocês não têm. Óbvio, né? Você tá aqui level mesmo? Máximo. Otário. Então. E você ainda não subiu, porque você não quer, otário. Claro. Ah, é? Ui, não. Eu 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 não quero não. Eu não quero não. Eu não quero não. Nossa, eu queria muito ver o X1 de Zé Tui. Eu quero. Vamos, vamos, o X1. Eu quero, mano. Ó, eu dou... Eu dou... Quanto tempo você quer que eu dou pra ele, Monteiro? Do quê? Mano, eu tô bugadinho aqui, ó. Eu vou ter que renascer, peraí. Ih, 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 ih. Cara, ô, João. Eu matei ele, mano. Muito isso com a String, velho. E ele tava de light, cara. É, Monteiro? Mas a String é melhor pra PVP, na minha opinião. Ele é todo bobinho, né? Ah, não sei. Monteiro, sua fruta, além de dar... Ela te dá um controle, tipo, mardito. Você tem aquele... Quer ir contra mim, ô... Arthur? Eu te dou... Eu te dou 30 segundos pra você me bater e eu não faço nada. Não, não. Tô de boa. 5 segundos. Não, não, não. 5 segundos seu eu já não dou dano, filho. Não. Eu dou 30 segundos. Eu dou 30 segundos. Ah, e você não quer? Tá correndo? Não é logo, Arthur. Não, não. Tô tranquilo. Tô de boa. Ah, ele correu. Eu quero ficar continuando upando aqui. Não, não é correr. Não é logo, Arthur. É amor à vida, é amor à vida. Eu não sou um monteiro, não sou um monteiro. Bom, então aqui, ó. Tipo, um desafio simples. Cadê você? Um desafio simplesinho. Fala. Valendo mil reais agora. Quê? Mil reais? Mil pedia, hein? Mil reais. É um desafio simples. Aqui, ó. Vem cá os dois. É duas partes. Tem que cumprir duas partes. A primeira é fácil. Vocês me seguiram aqui? Tô aqui em cima. Onde você tá? Nem sei onde você tá. Tô aqui na mansão. Aqui em cima, pô. Eita! Não ri não, Zé. Não consigo voar. Ah, mas eu também não vou. É, mas você tem um... Nossa, olha o... Mano, que isso. O cara tem a light e não consegue subir, véi. Não é que eu não consigo. É que eu passei direto. Pô, mano. Pô, gente. Eu passei direto. Tá difícil aí? Ah, pra mim tá precário, mano. Eu tô aqui em cima já. O monteiro que tá difícil aí. Ó o monteiro. Ó o monteiro subindo. Ó, a primeira parte do desafio. Vem cá. É entrar aí ou não consigo? É, entrar aqui. Entra aí. Não consigo, não. Entra aí, pô. Não consigo. O monteiro vai tentar bugar. Eu acho que não! Só que você pode tentar. Você não vai pro lugar que eu vou. Onde que é esse lugar aí? Aqui a gente enfrenta o Doflas. Ó o Doflas aqui. Salve, Doflas. Ah, que graça. Ó, eu consigo bugar, hein? Vou derrotar o Doflas aqui. Tá, e o desafio? Que level que abre isso aqui? Ah, você tem que fazer uma missão. É level 1000. A outra parte do desafio era derrotar o Doflamengo, pô. Vixi. Ah, então tô de boa. É muito fraca, Arthur. Você não saca muito cordão ali. Derrotar ele, eu conseguiria. Só não consigo entrar pra derrotar ele. Esse é o problema. Sei. Ó o monteiro, o monteiro. Fica aqui até eu te matei, tá? Vixi. Matou quando? Soladinho BR. Só morreu pra mim sempre. Nunca me matou uma vez na vida. Mano, você tá sonhando. O dia que você me matar, você tá sonhando. É só um sonho, tá? Tá gravado. Tá gravado. Você morrendo duas vezes. Não, não. Isso foi só um sonho. Isso foi só um sonho, mano. Solado. Aí você falou assim, o Arthur não consegue... Eu não consigo matar o Arthur. O Arthur é muito forte pra mim. Eu usando só uma habilidade. Solado. Habilidade que tira mil de dano. Carqueta. Carqueta mesmo. Quem foi soladinho? Mateiro. Olha que falo, né, mô? Mateiro, tem aí um copo de gancho. Ih, o Dóflas não aguentou aqui não, hein? Não aguentou o pai, hein? Dóflinha. Ele dá o quê? Ele dá o Juliette. Só que pra você entrar aqui, você tem que dar uma fruta de mais de um milhão de bounty aqui pra esse barbudinho aqui, ó, o Trevor. É, você tem que fazer a missão, você tem que resgatar lá. Vocês já fizeram a missão do Coliseu de resgatar os caras? Ah, vocês tem que fazer pra pegar a V2... Não pegaram a V2 ainda da raça de vocês? Não. Não. Nossa, mas... A Mink? É, a Eka leva 850. Não. Agora que a gente liberou. Qualquer raça é a mesma coisa. Vocês precisam pegar três flores, uma amarela, uma vermelha e uma azul. E vocês devem entregar lá pro carinha lá e daí Vral na diagonal. Ah! O carinha lá do Coliseu? Não. É, o carinha... Ah, eu sei. O carinha faz parte de outro rolê. Por exemplo, a minha Sharkman que eu tô, ela é V3. E tipo assim, o Monteiro, ele tá com a classe de mobilidade, tipo assim, com a raça mais rápida. Vem aqui, ó. Vem aqui do meu ladinho. Ó, vamos fazer o seguinte. Tenta correr de mim. Só no dash. Só no dash. Sem pular, sem nada. Vai. Vaza. Que eu vou te perseguir. Ó, o Monteiro taca mais rápido do jogo. E eu passo ele, ó. Por quê? Vai, porque a sua não tá upada. Mas se eu tiver upado V3, eu te passo? Nossa senhora, você some na chambra. Ihuuu! Ó, se eu não me engano, é ali, não é? Pra coisar? O quê? Pra upa V2? É lá na Green Zone. É onde tem as plantas lá, os matos. Ah, tá. Demorou. Jãozinho, a minha raça, ela faz o quê? Pula mais alto? Skypiano? É, resumidamente, é isso. Nossa, que raça cocô. Não, tem mais coisa e tal, mas... Vamos ver se é isso. Ah, você não vai conseguir pegar V3 agora, então vou deixar você só na curiosidade. Eita. Muito obrigado. Ah, vou matar a Lara. Depois de conto. Bom, agora vocês podem upar aí e fazer o que vocês bem entender, que eu vou derrotar o Smoke, porque eu quero pelo menos ver a primeira habilidade da... Não é verdade, não sei se eu vou conseguir ver a habilidade, né? Mas eu queria upar em algum problema, mano. É que eu não vou dar dano de qualquer jeito. Ela é bonita. Mano, ela é muito linda. Só que eu preciso de ponto em espadachim, cara. Não vou conseguir subir. Você cria um palcanhão, hein? Aí você precisa... Nossa, mano, 30 por ataque, velho. Ah, eu tiro 20 com a minha... Cataninha, fia. Cataninha comum ainda. Não é só qualquer catana, é comum. Arthur, aceite aliado. Eu não posso morrer. Cara, olha isso. Tipo assim, eu não posso dar um hit com outra coisa, senão... Eu mato o bicho, velho. E a espada não mata. Nossa, mano, seria doído, cara. Ainda bem que eu não fui atrás do Smoke, mano. Porque se eu fosse, eu ia morrer, velho. Morrer pro Smoke? Logo o Smoke? Ah, tu morri pra ele. Não, não morro, não. Faz parte. Ó, ó, ó. Matei um bichinho aqui. O Pei... Nossa senhora, 50, 42 de maestria. Já tá bom, mano. Pelo menos a gente pegou uma coisa que, cara... Eu não acreditava que a gente ia pegar tão cedo a Rengoku, mano. Agora, só felicidade aqui, ó. Deixa eu tirar o haki pra vocês verem. Olha ali, mano. Onde fica empunhador o negócio de fogo. Nossa, que espada linda, mano. Na boa, na boa, rapaziada. Esse vídeo merece muito o like. Então já deixa aquele like. Isso me deixa feliz pra caramba. Inscreve aqui no canal. Tamo junto demais. Com força. É nóis. Valeu. Tchau. Foda. 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 Foda.